Boa tarde, Paulo. Boa tarde, meus amigos que acompanham o programa Balanço Geral. Estamos aqui diretamente do centro de Presidente Dutra para acompanhar a movimentação e a segunda-feira do Presiditutrense, né? Como vocês sabem, essa é a primeira semana cheia do ano. A gente está vindo aí de um feriadão, das festividades de final de ano e a movimentação aqui no centro começa a voltar ao normal. Começa, começa, as pessoas começam a circular no começo novamente e a movimentação de veículos acaba aumentando. Bom, a gente está aqui no centro, mas a gente vem, ao longo dos dias que a gente vem passando pela praça, a gente vem observando algo que vem acontecendo com frequência, Paulo, que é o aumento no número de vendedores ambulantes na principal praça de Presidente Dutra. Como vocês podem observar nas imagens do nosso cinegrafista Isael Delamarque, a cada dia que se passa, a praça central da cidade vem se tornando um verdadeiro comércio ambulante. Aqui tem de tudo, o pessoal está aproveitando espaço para tudo, para vender passia, para vender calçado, para vender comida. Enfim, o ruim é que uma área que seria destinada aos pedestres, agora, na maioria das vezes, está sendo usada principalmente por vendedores ambulantes. Todo mundo sabe, não é, Paulo? Que aqui é a praça central da cidade. E esse tipo de comércio não poderia ser feito aqui na praça. Ou seja, esses vendedores teriam que procurar outro local para fazer suas vendas. Mas, enfim, a gente está aqui apenas para fazer essa observação. Paulo, hoje também é dia 6 de janeiro, né? Dia de Santo Reis. Dia de Santo Reis, aqui em Presidente Dutra, em todo o Brasil. Por falar de Santo Reis, a gente também faz outra observação. Sexta-feira, dia 10, é comemorado, aliás, dá-se o início dos festejos de São Sebastião. Não sei se o Israel vai dar para o Israel mostrar aqui, Paulo, que já começa a movimentação nesse sentido, que os parques e diversão já começam a chegar aqui na praça para poder se instalar para os festejos de São Sebastião, que tradicionalmente começa no dia 10 de janeiro, desculpa, aqui em Presidente Dutra. Paulo, pois é, essa é a movimentação aqui no centro da cidade e a gente segue com você, direto dos estúdios do programa Balanço Geral. Com você, Paulo.